Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas da semana no supermercado, eu acabei de chegar do mercado, então já vou mostrar tudo para poder guardar. Começar com produtos de limpeza, eu tive bastante gente que me pediu para mim fazer vídeo de faxina, mas como o meu tempo é muito corrido e se eu for parar para gravar a faxina eu vou durar muito tempo, é um vídeo que certamente não irá aparecer aqui no canal. Mas eu vou mostrar para vocês então alguns produtinhos que eu comprei hoje, que eu estava precisando, que tinha acabado. Então vamos lá. Eu comprei esse sif cremoso para cozinha, esse aqui é o de limão, que eu gosto muito. Se eu achar a nota e se der tempo eu coloco os preços para vocês, porque eu acredito que eu peguei preços muito bons nas coisinhas que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Vamos lá. Peguei desinfetante, esse aqui é o Ajax Festa das Flores, toque de energia. É a embalagem grande de um litro, gente. Eu adoro esse desinfetante Ajax, gosto de todos. Dessa vez eu peguei esse aqui. Peguei um refil do desengordurante que eu uso. Eu uso o Veja ou esse Mr. Músculo. E esse aqui estava com preço bem bom. Então eu peguei o refil porque eu tenho a embalagem do Veja e do Mr. Músculo aqui. Eu peguei um desinfetante para limpar o pátio, que nós temos cachorro aqui. E esse aqui é o Girão Sol Pinho. Tem um cheiro bem forte, a gente queria um desinfetante com cheiro bem forte. Para lavar o pátio. Pegamos esse aqui. Peguei também esse desinfetante aqui da marca Bombril. É Calipto. Calipto com um cheirinho de lavanda. Muito gostoso, um cheiro bem forte também. E esse aqui eu vou usar para limpar o banheiro. Eu uso também aqueles cloro, tá? Mas eu não gosto que o cheiro do banheiro fique com cheiro de cloro, que eu acho muito forte para as crianças. Então normalmente eu limpo com esse espato. E aí depois eu passo um desinfetante assim com cheirinho agradável. Eu trouxe também um amoníaco para limpar azulejo. Ele é muito forte, então... Mas ele é ótimo assim para não precisar esfregar muito. Então eu trouxe um desse. De produtos para limpeza foi isso que eu trouxe, que eu estava precisando. Aí eu trouxe sabão para lavar roupa. Aí eu trouxe um Ariel. Em pó. Esse aqui estava com uma promoção. Tu comprava esse aqui, que era R$14,80. E ganhava o líquido. Tá? Então... Eu ganhei esse aqui. Esse aqui líquido eu nunca usei da Ariel. Eu uso outros líquidos. Então por isso que eu optei por esse aqui. Que é um sabão que eu gosto. Desse da marca Ariel. Bom, trouxe isso. Deixa eu ver, gente. E trouxe amaciante também, tá? Um amaciante para a minha roupa aí dos meninos. Que eu trouxe Comfort. Criações. E trouxe o da Alice, que é esse aqui que eu uso. Tem outras marcas também que eu uso. Né? Aí eu compro conforme o preço. Que tiver com preço melhor, eu trago para Alice. Então eu trouxe esse aqui para Alice. Ultimamente é esse que eu tenho usado. Que estava com... Que tem estado com preço melhor. Bom, nesses produtinhos assim, para casa. É isso. Agora eu vou mostrar as comidas então para vocês. Trouxe carne. Eu trouxe um pedaço de alcatra. Tá, gente? Aqui estava R$24,90 o quilo. Eu trouxe um saquinho de filezinho de peito de frango. Esse eu também lembro o preço. Estava R$9,90. Eu trouxe leite. Não é o leite da Alice, tá, gente? A Alice toma ninho, né, Slack? Então esse aqui... Só que eu trouxe uma caixa. Mas eu não vou pegar a caixa para vocês, tá? Vou mostrar só esse aqui. Que estava R$1,78. Em promoção. Vamos ver. Trouxe suco para Alice. Esse aqui do Bem. Que é de laranja integral. Sem açúcar, sem água, sem conservante. Sem um monte de coisa. Super indico. Ele tem um gostinho maravilhoso. E... É bem natural, né? Então... Mais saudável, né? Para as nossas crianças. Aí eu trouxe para Alice, tá? Ele tem um preço, assim, bem alto. Mas ele estava em promoção hoje por R$4,99. Normalmente eu pago sete, pouco, oito e pouco. Então ele estava em promoção. Não trouxe dois, gente. Porque às vezes a Alice enjoa de suco de laranja. Então... Eu trouxe só um. De iogurte, gente. Eu trouxe o do Enzo. Trouxe duas bandejinhas. O Natan também come. Se não tiver outra opção. Então eu trouxe duas bandejinhas. Eles vão devorar isso aqui em uma semana. Porque eles comem iogurte todo dia. Que é o batal. Bom, eu trouxe mais danoninho para o Natan e para o Enzo. Vamos embalar. Uma bandejinha. Aí esses aqui, é... Para o meu marido e para mim. Esse é o grego, vigor grego, de frutas amarelas. Olha, tem um cheiozinho ali. E corpus. Um de maracujá e um de frutas vermelhas. E para o Natan. E para o meu marido, porque o Enzo não come esse de chocolate. Então é um para o Eberton e um para o Natan. Porque eu também não como. Essa sobremesa aqui de chocolate. Na marca Batata. Que estava R$1,78. Então vamos para isso. Bom. Lanchinhos. Eu trouxe uma bolachinha para a Alice. Essa maisena aqui. Super indico essa aqui. A Alice agora pode comer bolachas um pouquinho mais duras. Porque ela mastiga super bem. Mas essa aqui é uma bolacha muito boa para bebezinhos. Porque ela se desmancha na boquinha com facilidade. É óbvio que eu não recomendo muitos novinhos. Porque eu não acho que seja um alimento ideal para dar para bebês novinhos. Eu sempre indico frutas. Sempre frutas. Porque é muito importante a gente criar o hábito da criança. Comer as frutas. De gostar das frutas. Então eu evitava de dar esse tipo de alimento para a Alice. Até ela apreciar uma variedade de frutas. E começar a gostar de comer as frutinhas. Aí agora a gente introduz outros alimentos como complemento. Mas ela sempre come fruta primeiro. Tá gente. Eu não troco a fruta por nenhum outro alimento. Bom. Para o Natazinho. Eu trouxe um pãozinho de mel. E um bolinho. Eu trouxe bem pouquinho lanche gente. Porque é os últimos dias das crianças na escola. Então eles vão ficar de férias comendo em casa. E nós vamos fazer outros tipos de lanche. Bom. Eu trouxe essa aqui. É. Ai não sei. Nes fit. De cacau e cereais. É muito gostosinha essa aqui. Além de ser um pouquinho mais saudável que as outras. É para o Enzo. Eu trouxe pacotinhos de chá gente. Vamos ver. Um. Dois. Dois de limão. Clyde. Dois chá de limão. E dois pacotinhos de chá de pêssego. Chá gelado. Bom. E trouxe um Clyde de abacaxi hortelã e abacaxi gengibre. Eu trouxe uma barra de cereal. Barra de cereal não. Barra de chocolate da Lacta Oreo. Que eu adoro. Eu evito de dar para as crianças chocolates. Assim fora de época. Eles comem na Páscoa. Comem em datas comemorativas. Mas eles vão ganhar um pedacinho também. O Natal e o Enzo. Tá. E trouxe dois pacotinhos de mix. Que vem amêndoas e amendoim. De lanchinhos é isso. Aí eu trouxe frutas para a semana. Eu trouxe banana prata. Eu trouxe uma melancia. Mini melancia. Olha que fofo gente. É sem semente. Então facilita muito a minha vida. Para dar para a Alice. Porque o Natal. O Enzo ainda está aprendendo a tirar sementes. Mas o Natal já sabe. Mas a Alice assim. Vai facilitar um monte. Eu dar uma melancia assim para ela. Então a ideia foi para ela. Apesar que Natal e Enzo também vão comer né gente. Mas a ideia de sem semente. Foi pensado para a Alice. Então eu trouxe essa mini melancia fofinha. Para as crianças. Um pacotinho de maçã. Gente a maçã está caríssimo. Esse pacotinho aqui eu paguei R$6,50. E normalmente eu comprava por R$5,00. R$4,00 e pouco. Então está hiper caro. E as outras fora desse pacotinho. Estavam mais carinhas. R$7,00 e pouco. Quilo assim um absurdo. Eu trouxe cebola. Pera. A pera estava com preço bom. A pera Williams R$3,99. Aí eu trouxe salsa e cebolinha. A gente corta e deixa congelado né. Então vai durar até uma eternidade. Porque a gente cozinha pouco. Mas como a gente vai estar entrando né. Estou entrando de férias. E vou cozinhar mais. Em casa. Certamente a gente vai precisar fazer compras no mercado com mais frequência. Agora que nós vamos estar todos em casa né. Eu e as crianças. Trouxe couve. Cenoura. Isso é tudo para a semana tá gente. A gente compra toda semana. Um brócolis. Família grande gasta muito de comida. E aqui vocês não vão conseguir identificar. Mas é uma couve-flor. Deus o livre não ter isso aqui em casa né. Para os meus meninos que adoram uma couve-flor. E um brócolis. Eles nem sabem a diferença de qual é qual. E eu trouxe umas calcinhas para a minha princesinha. E eu achei super fofo. Foi R$14,90. E eu amei. Ela é tamanho 1. Não abri ainda. Então não sei como é que vai ser o tamanho. Se vai ser bom ou não. Mas certamente eu vou mostrar num vídeo de comprinhas. Eu vou acabar mostrando mais esse pacotinho de calcinhas. Eu acho. Bom. E por último. Eu trouxe uma Pepsi 3 litros e 3. 3 litros e 300. 3 litros e 3. 3 litros e 300. Que estava por R$4,50. Tá. Bom. É isso mesmo gente. Mostrei tudo o que eu comprei para vocês. Eu não vi a nota por aqui. Se por acaso eu achar. Eu vou botar os preços das coisas para vocês. Do que eu não falei. Do que eu não lembrei o quanto que era. Tá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostaria muito de fazer esse vídeo de comprinhas no supermercado. Uma vez por mês. Eu não sei se vocês vão gostar ou não. Então. Pode deixar nos comentários. Se vocês querem ver uma vez. Né. Por mês. Um vídeo assim. Eu compro toda semana. Mas eu acho que toda semana. Eu mostrar para vocês as compras do mercado. Seria muito cansativo. Porque até então. A gente tem outras. Outras. Opções de vídeo para gravar. Às vezes. Vocês sabem que eu faço muitas comprinhas. E eu gosto de mostrar para vocês. Gosto de deixar registradas as coisinhas. Principalmente da Alice. Todo mundo já sabe o quanto. Eu desejei ter a Alice. Então eu gosto de deixar registradas as coisinhas. Que eu compro com tanto amor para ela. E também estou acabando agora mostrando as coisas dos meninos também. Porque muita gente tem. A gente não tem só mãe de meninas aqui. Nós temos de meninos também. Então é sugestão de compras. Eu tento assim economizar ao máximo. Claro que eu compro coisas que são caras também. Mas eu tento assim procurar sempre o melhor preço do produto que eu quero. Tá. Então como tem sempre esse vídeo de comprinhas. Às vezes não dá para mim ficar gravando de mercado também. E eu acho que também seria muito repetitivo. Mas se você quiser deixar a sua opinião sobre o vídeo das comprinhas dos supermercados. Eu vou adorar receber. Ler a sua opinião sobre esse tipo de vídeo. Tá. Então é isso gente. Nós vamos ter vários vídeos. Porque eu fiz algumas comprinhas. E ainda não gravei. Mas eu estou quase, quase, quase gente entrando de férias. Se eu não tivesse feito greve. Para quem não sabe. Sou professora, né. Professora da rede pública. Então eu fiz greve no meio do ano. Então a gente tem. Quando a gente faz greve. Os professores. A gente tem, né. Um período de aula, né. São 200 dias que a gente tem que dar de aula. E eu tenho que cumprir esses 200 dias com os meus alunos. Então devido a isso. Eu estarei trabalhando essa semana ainda. Até dia 23. Mas depois disso eu estou, enfim. Com os meus 50 dias de férias. Que estão sendo muito aguardados. Porque eu estou hiper, hiper exausta, né. Foi o primeiro ano que eu trabalhei com três. Tendo três filhos, né. Então foi muito puxado. Mas assim, eu estou me sinto muito orgulhosa de ter dado conta, né. De ter conseguido cumprir todas as minhas obrigações no meu trabalho. De ter dado conta da casa das crianças. Então assim, eu estou super orgulhosa de mim. Mas assim, eu estou muito exausta. Então. Eu estou louca pelas férias. Para conseguir dar um pouquinho mais de atenção também aqui ao canal. Melhorar os vídeos, né. Conseguir assistir meus vídeos de novo. Ver o que eu preciso melhorar. Eu quero muito, muito melhorar. Eu sei que falta muito ainda para ser assim, um vídeo ideal. Mas um dia eu chego lá, né gente. Então é isso meninas. Já falei demais. Eu não costumo ficar falando assim, né. Então um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau gente. Tchau. Tchau, tchau.